Conhece o cidadão aqui? Rapaz, esse cara daí, graças a Deus, nunca tive contato, não. Graças a Deus, foi só a distância. E agora aí nas redes sociais que apareceu. Qual o nome dessa peça? André Sanches. André Sanches. Ele foi deputado. Tomara que eu nunca veja pessoalmente. Põe aí as férias dele da esquerda. Isso, ele foi deputado federal pelo IPT, já foi presidente do Corinthians também. Não tenho dúvida. Vamos lá, o que esse cara falou? Vamos lá. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio. Então o cara tem o direito de roubar o relógio. Mas não tem o direito de dar uma facada e um tiro por causa do relógio. Põe um tênis, que muitas vezes é falso. Põe uma bicicleta. Rouba a bicicleta. Rouba a bicicleta. Mas não dá facada e nem tiro na pessoa, pô. E hoje qualquer um dá um tiro em qualquer outro nada. Por nada. O Brasil está desmanchando, Alves. Os valores do Brasil estão desmanchando, cara. É inacreditável o cara falar um negócio desse, né, meu? Não, se ele fala é porque tem muita gente que concorda. O cara, meu, não é... O Brasil está desmanchando. Essa percepção que todo mundo, no mundo inteiro, está igual o Brasil, a mesma decadência, é uma ilusão que está sendo vendida nas redes sociais e na televisão do Brasil, cara. Se você circular, não tem a mesma quantidade de nego tatuado, com alargador, viciado em droga como tem no Brasil, cara. Pode ter em algum outro país, mas não está acontecendo isso nessa intensidade. Eu não vejo acontecendo isso nessa intensidade aqui nos Estados Unidos. A gente não vê esse tipo de coisa pelo mundo. Eu estive na Europa, fui para a Colômbia. Você não vê isso, cara. O Brasil, ele está se perdendo a passos largos. Vamos lá? E a PT, né, meu? Não tem nem o que falar. É... O Brasil, ele está se perdendo a passos largos.